Senhoras e senhores, o que eu vim trazer hoje aqui nessa palestra para você? Eu tenho uma afeição muito grande a essa parte internacional que eu quero falar. Há durante anos e anos e anos, eu venho sozinho lá fora. O Paulo é individualista, o Paulo é egoísta, é sozinho e não quer abrir para ninguém essa área internacional. Jamais fiz isso. Ao contrário, eu me sentia carente lá fora de não ter alguém ao meu rádio. O primeiro que me ajudou muito, eu quero falar com os meus filhos, é que nós dois rodamos o mundo inteiro, participando, sem dúvida, de congresso, impunhamos sempre a maneira nossa de viver a família, o professor João Batista Vieira. Nós dois, quando começamos aquele, quando começamos a soltar aqui com o Fábio Gorn, hoje nós tivemos a representante diretora do Brasil, a nossa colega Gisele Herminha. Então, nós tivemos, nós dois, temos que puxar todos. Temos para a antiga Inuslávia, índice para conquistar a Suécia, que leva o Paulo falando de matérias que, na época, não é novidade na Europa, tipo, é união estável, alimentos para, entre aspas, concorrina, indenização, uma relação afetiva, entre ser marido e não ser mulher, é um tipo de coisa que é corrigida. E suas impulsões, na década de 70, estavam uma coisa que viveu no corrente. E, em 1960, foi um ano interessante, eu abrigo aquela máquina das coisas, na área SBFG, que se sentia JK e RKF, e resolvi, em 1960, terminando o meu curso no Colégio de São Terácio, de Jesus Cristo, eu resolvi fazer, trabalhar com meu pai, para formar, fabricando o passe, que se chamava na época. Eu fui trabalhar com o pai, eu nasceu na Fábua, mas o humano-espírito que ele fazia, eu comecei a desenvolver muito, com o sentido direito de todos. Senhores, a partir daí, no ano de 62, 63, eu ia resolvendo dizer, olha, nosso volvão de gente de família é muito grande. Por que ele não se identifica de gente de família? E, a partir dessa data, o escritório dele passava só a entrar em família, junto, na época, que eu tinha passado a trabalhar com os convênios adversos, com os colegas, Celso Fontenelle, todos já partiram. Meu pai, Celso Fontenelle, Estelio Guilherme, Estelio Guilherme, Maribéria, Gelson Fonseca, que o filho é um embaixador muito conhecido hoje, Guilherme Cacinta, de Petrópolis. Em São Paulo, Sérgio Márquez, o pai dos primeiros, juntamente com o São Chazan, nunca mais vi, nem sei se esse vínculo é, mas era muito empolgado, tinha, inclusive, uma coluna de família, no Estadão, aos minutos. Tivemos em Belo Horizonte, segundo, contínuo, em Brasília, Rodolfo, Roberto, Rodrigues Alves, Pedro Nadeus, o pai do Rio Grande do Sul, e o discípulo é de Batista de Pernambu. Eu lembro que, em 1968, eu tive uma oportunidade, assim, milagrosa de questão. Eu fui até as Nações Unidas, em Geneta, que estava de passagem do TGN, e resolvi, eu tinha vícios na cidade, falando sobre a reunião dos professores de Direito Internacional Privado, sobre a tentativa de se criar a codificação de Direito Internacional Privado. Aí fui eu, a prova, eu fui levar o blog, gravar, chegaram e ficaram e ficaram muito bonito, vendo professores discutindo matérias comuns entre países, e eu fiquei empolgado com aquilo. E, acabou, eu vi que o Brasil estava, o embaixador, Gilberto Amado, representado no Brasil. E, na brincadeira, o Chirich, um senhor mundial, valente, um carisma excepcional, chamado-se Fernando Alcônico, professor Chiriano. E, ao intervalo, fui tomar meu cafezinho, estava ao meu lado ali, e eu comecei a conversar com ele. Ele viu uma empolgação. Repare, eu tinha 24 anos de idade. Ele viu uma empolgação pelos tempos. e você mostrar que, na bancada brasileira, na época, havia um programa de ordem política no nosso país, e, a minha família estava ligada ao grupo dominante da época, como se chamaria, ele foi, no intervalo, chamou o assessor dele, e pegou um pilhetinho assim, prepara um badge para o Dr. Paulo. Paulo, ele colocou o badge, Paulo, ele disse, o senhor, ele para o Chile, e falou, o senhor falou a dele, você vai ter noção de um receponvado. Foi lindo. Depois eu precisei de uma testagem que eu gostava dessa matéria. Ele era um estudioso nessa matéria e nas áreas já internacionais e eu precisei disso na época, em 1970, uma carta para ele, do Chile, pedindo uma referência para a ONU, para a OEA, para que eu fosse escolhido para participar de um curso sobre direito civil, direito repomparável, ou objetivar, do Pinerux, na época de Bélgica, Orlando e Luxemburgo, que estava sendo realizado com pós-graduação, na Bélgica. ele mandou a carta direta para a ONU. Eu fui chamado. Então, fui ocupada, passada, praticamente um ano, estudando, a partir, comparando, a formação, no início de Bélgica. Essa ocasião, senhoras, eu tive a oportunidade, eu me empolguei, tive a oportunidade de conhecer o que era o povo Bartonier, que eu tive a oportunidade, presidente de ordem dos países cantofones, e, ainda fui ao escritório de Bartonier, de Bruxelas, chamada Jean Montier, e convidava para conhecer o Bartonier de Paris, chamada Claude Lussain, e fui depois conhecer o Bartonier, a Bélgica, que dizem Flamingos de Valores, e eu fui conhecer o Bartonier Flamingo, que era em baixo aqui. Então, isso tudo passou de tocar essa vontade de enforcar o programa de vida nacional a mais família. em 1976, eu estivou do programa de saúde, que serve, fui dos Estados Unidos, e lá, foi operada, e, conheci coisas, afundados, norte-americanos, e conversando sobre a realidade. Eu pensava no livro, e, ah, vocês lembram da internet, lembram da sociedade, e falam, ah, temos muito, olha só, nós temos muito poucos brasileiros, e, na verdade, o exterior quase não aparece para participar de eventos, 16 anos atrás, a internet de gambá foi fundada bastante valenta, quem acusou a levar a sede da internet de gambá em Washington, e fizeram uma inscrição, e fizeram uma inscrição por brasileiros, e fiz para as mãos do norte-americanos, e passei a frequentar a internet de gambá em 1977, e fui vice-presidente da Corte do Instituto, depois de presidir em 1978, de anos, entre três anos do Corte de Direito Civil, e fui embora. Senhor, aí foi, fui, e consegui, nessa ocasião, em 1975, eu tive a oportunidade de participar de um evento no Indústria do Rio, e nesse evento de novo, eu conheci duas pessoas fenomenais dos civis do Estado de Revenção. Gerardo Corriu, e Felipe Sabatier, e os senhores viram, assistindo, palestras de todos, na minha frente. eu fiquei empolgado, eu fiquei empolgado, vindo do Rio de Janeiro de Sabatier, falando, de uma humildade, mas, é claro, claro, eu sou francês, que eu já falava, que eu morriam até os condições, de 70, então, de 70, eu vi uma palestra do Rio de Janeiro de Sabatier, que, de noite, ele te perguntava, você está sozinho, e colocou, você veio jantar, todos. Eu jantei na mesma mesa aqui, eu fiquei empolgado, dizendo, ah, e esses trilégios todos, que participaram desse evento, o Mirela, com o Sabatier, com o Gerardo Corriu, e depois, ele era pescatório, do psicólogo de filosofia, do direito do psicólogo, de introdução, do ciência de vida, que eu ia estar na presença, de 16 anos. Senhoras, depois disso, eu tive oportunidade de participar, de um evento de direito de família, na, no, na Costa Mítica. Quem que estava, direito de família, de todos os senhores, era a fase nossa, de divócio, vai ter hipótese, vai ter hipótese, que, ela era de perigo, negra constitucional, era essa fase, 75, 76, 77. Quem estava lá, estava nesse evento, lá na Costa Rica, o professor, Pedro Ligieri, Pedro Ligieri, o professor, Francesco Brunecos, Elizabeth Ódio, depois veio a ser, é, ministra, juíza da Costa, de lá, de Itália, e depois tinha, Vítor Pérez Valles, entre outros, toda matéria de direito de família, toda matéria de comunidade de direito de família, e, esse, esse evento foi, o primeiro cenário de 77, mas, não tínhamos ainda, ali em posse, o primeiro condicional, e, e, e assim foi. o que me traz, depois, uma empolgação muito grande, para essa área internacional, para o direito de família, foi, no meu dia a dia, que eu digo, no dia seguinte, conheci o dia, 35 anos, também do mês, e, isso aí, sério, cinco anos, há muito tempo em janeiro, mas, a minha vida, é, adotacinha, é o dia a dia, que eu adoro, eu sou aquele focado, tem uma marca aqui, na barriga, pela terra, é a sujeira, do balacão, eu sou, afogado, de mochão, a barriga, e o balacão, para resolver o problema, e, nessa ocasião, me disse uma pessoa, incrível, e, essa pessoa me dizia o seguinte, ô Paulo, eu sou apaixonado de minha família, eu sei que você também é, e, que, ó, eu sigo, uma linha, inteiramente, diferente, daquilo que eles disseram, fazer isso, primeiro, a grande marca, era do, do Ministério Público, era muito grande, do juiz de família, na clara de família, ele disse, eu acho que ele chegava, sempre, na clara de família, a partir da exigência, de dificultar a alocação, sacou, mas, galera, eu juro, mas, senhores, essa pessoa, não se compreendam, só que estão aqui, filhos dele, ela, o neto dele, Luiz Julio, Lábio, ele já posta, uma das filhas de Deus, nossa escola, de uma das malas julgadas, e os jovens, o grande amigo, o sábio, filho dele, e a comunidade, o único exemplo, é o seguinte, Paulo, direitos de família, a gente, parte da vida, mas, não, não estamos estraviçados, não, nunca, nunca, e quando o senhor, vai ficar estraviçando, senhores, esses, mais ou menos, grandes entendimentos, de, da escola, da livre interpretação, a, é, é, muito bom, é, é, alguma coisa, ele passava pela escola, da livre interpretação, viu, que foi, aquela escola, de, 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 ah, não podia ser, ficar, calado, de, três, reparem que, se não fosse, essa verdade, desse livro, eu não teria até hoje, o divórcio, como o Chile, nossa colega, que está aqui, demorou tantos anos, para conseguir, o divórcio, se não fosse, para as jurisprudências, se não fosse, fosse, portais, nós não teríamos, a impulsão, que nós tivemos, como um direito feminino. Reparem que, nós tivemos, depois, agora, dessa impulsão, acho que, recentemente, o processo civil, de uma coisa pequena, criou, aqui, as técnicas, cooperações do Instituto Internacional, capacitando. Houve, a, houve, também, uma, uma convenção, terminais, exigências, de documentação, de documentação, internacional e brasileira, para, a, toda a militar pacífica. Aí, vocês viram, para mim, por que, que estou falando disso? Porque, que, que é, tal da rotatória. Então, essa coisa, conversando pela mulher, com o, 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 o povo catalano, eu disse, o, o Brasil, é 83%, rodente. Rodente. 17%, 17%, rodados. Aí, nós, porque, o, 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 e deixe dessa para ter uma história, para ter uma história, para ter uma propaganda popular na tal instituto de liberdade, que você não pode lidar com o nome, é tão complicado para lidar no Ministério da Justiça e dar até para escrever todo o termo lá a indigência de escrever aquilo. E não sabe nem quem comanda aquilo que é carne do índico. Senhor, se resolve o oratório rapidinho. Eu telefono para o doutor Daniela. Daniela, eu tenho que escrever um papel aqui do seu país. O que é isso? Digitaliza, mano. Essa bobagem, conta para mim que eu resolvo. Eu não resolvo. O doutor Daniela, vindo para longe, tem uma arte aí que está saindo do meu, assim, conta para mim. Resolve. Em princípio do exterior, um pouco, em momentos. Não dá de citação. Citação é traduzo no português. Telefono com cartório de notas ou cartório de documentos. Eu vou lá com a Constituição da Justiça, que é pública. E o senhor, o senhor Zé Mané falou, tudo bem? Eu estou entregando o senhor isso aqui. Ah, eu soubei depois. Aí o senhor vai ser que entregou o original e que é desse meu canal, o governo, o pastor, os apóstolos, os apóstolos, tal. Se for no caso, é uma foto na hora dele. Ele não vai me receber. Eu devolvo o mais rogante à data certa. Aqui não. Aqui vai para o Ministério da Justiça, Relações dos Deputores, vai para o Ministério das Relações Anteriores de outro país, Ministério da Justiça. Então, depois, volta. E muitas vezes, volta assim. já. Vão para o ministério do Ministério da Justiça. Agora, o senhor da Justiça apontou a beleza do Ministério da Justiça e o professor da Justiça, o professor João, do Deputores de outro país, como se está aqui? Então, o senhor da Justiça está aqui, você vê que é esse final? Não foi, mas é ele o primeiro. Este é o primeiro ano da Justiça. Ó, eu disse, vamos ao deputado. Eu não queria chegar a ele, mas explicamos. Eu disse, vamos ao deputado a altura por isso. Depois, eu só me julguei, mas eu compro. dos Estados Unidos para Miami, e o colega nosso, advogado, traduziu, não sabe traduzir na língua, porque eu ia citar um casal, uma área, uma área, uma área brasileira, que entregou um notário em Miami, que entregou para ela, ele certificou, tudo entregou, devolveu para mim, e eu juntei os autos, que era o juiz do articular da época, hoje do advogado, a Valéria Caxias, que eu fiquei esperando os 15 dias, o doutor Luiz Paulo Fábio afiscou, perdeu o prazo para contestar, e o senhor entrou no salto e falou para mim, Paulo, estou entrando nesse processo, e disse, eu já estou, vamos, nós estamos no certo do que tinha, nós estamos na época da digitalização, nós estamos na época da informática, que que é rápido, que tudo é sério, e nós continuamos andando a pacificada no mapas internacionais, vamos ficar, os outros fazem contra nós, porque nós não podemos fazer contra eles. Tivemos também aspectos muito interessantes, vinculados a essas execuções todas, não existe mais necessidade, no meu entendimento, a meus grupos contra, a Valéria Caxias contra lei, mas eu não sigo, a mesma teoria que usou o nosso pai Geni, a mesma teoria que usou nomear, o Dider Fissen, que esse povo conhece, a Gisele pode se lembrar, Dider Fissen foi o presidente da Afasta do Instituto, que depois foi presidido, também é a International Society of International, a Federal, Dider Fissen criou uma, uma tese, no Congresso O direito de família não é direito de estar, de ser o alquim, do que ele falou. O direito de família não é nem um direito, não é um direito de Estado, nem um direito de Estado. Tem um direito de rua, porque pode ser que o outro lado da calçada, o empreendimento da cultura seja diferente. O que faria é pessoal, porque não pode ir para a silvice, a globalização da extensão territorial. Eu não vejo que imaginar que aqui, por nosso Estado, ele é o mesmo interior da Amazônia, o interior, com todo respeito, meu querido professor Zeno, o interior do Bahá. Que é uma maravilha. Que é uma maravilha. Mas a nossa cultura é diferente, porque o menino será de um interior diferente. Então, isso é que mostra que nós temos que ser, adaptar ao Estado, à situação atual. E eu não vou poder mais estender, em decorrência, nesse aspecto, o governo, para terminar, para os senhores, mostrar... Só mostrar para os senhores, o que eu trouxe aqui, eu trouxe aqui, o limão de nosso consensual, feito no México. No México, no México, no México. Um consensual foi feito em 15 pobres, no México, o que nós fazemos, eu fiz em outro, e três, eu acho, foi o máximo. Eu tenho um pacto judicial aqui, de um norte do casal, ele está aqui na Sintena Brasileira, de 16 folhas, pacto judicial, citação de membros. Então, o que está escrito em ar, depois diz o sinônimo da palavra retificado, retificado, eu tenho outro aqui, de 30 folhas, de um cidadão, meio inglês, meio egípcio, que estava casando com uma brasileira. 30 folhas. Só de advogados, quando ele foi redigir isso, ele tinha 6 advogados em Londres. Eu fui por aqui, eu o representei, eu o representei, e ela teve outro advogado, eu era uma de São Paulo, nós tivemos de adaptar esse texto ao nosso ordenamento jurídico, para não conflitar o princípio jovem público no Brasil. Então, senhoras e senhores, eu queria encerrar a minha palestra, agradecendo a presença de todos, dizendo, nós que a família é muito importante. Somos os países mais desenvolvidos hoje em família, e mais brinde que sempre em família. A doutora Carolina, em um café da manhã hoje, dizia, ela dizia, estou preocupada e comprovando infidelidade lá de um cidadão chileno, na Argentina, e a sua olhadinha à noite. Vocês ainda estão nessa? Fala o teu marido, para casar com vontade de hoje, para demonstrar a parte aqui do sol, destruir o céu. Muito obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Hello? Obrigado.